A Madre não me pode morrer Cariços, irmãos da grande família Regina Fide, agora eu estou na estrada indo para a Pietreotina, onde eu vou visitar o nosso amigo o Padre Carlos Aborda, de uma bênção especial visitar a igreja do Padre Pio, a casa do Padre Pio então vamos ver o que a gente consegue fazer agora, infelizmente deu muito atraso aqui no aeroporto mas já estamos a caminho, e depois a noite devemos dormir lá em Saint-Germain-Rodon eu vou gravando esses pedacinhos aqui, mas olha, não esqueçam que nós estamos distribuindo aí o Invocando Santos Anjos gratuitamente, então não deixem de pedir Devocionário, hoje mesmo, porque eu já soube que a coisa lá vai muito rápido o pessoal liga desesperadamente até já, ou gravando qualquer coisa, nós fazemos aí um mosaico de pequenos vídeos chegamos a Pietreotina, olha a igreja lá de Pietreotina, eu vou começar agora a explorar a cidade vamos ver o que a gente consegue trazer de novo aqui para todos vocês como eu gostaria de fazer aqui uma bela reunião uma jornada do Padre Pio aqui em Pietreotina vamos lá? nós estamos agora na igreja Nossa Senhora de la Libera a primeira devoção a Nossa Senhora que o Padre Pio teve vamos entrar lá, vamos ver se está tudo, se está fácil é entrar porque eu já estou muito tarde aqui, mas Padre Pio vai dar um jeito olha só, lá tem relíquias do Padre Pio tem uma placa lá souvenir ó, ali tem uma estátua do Padre Pio fenomenal e no fim daquela rua ali, que vocês estão vendo ali está a casa do Padre Pio vamos ver onde é que eu vou primeiro olhem só a tranquilidade de Pietreotina essa ruela aqui vai me levar até a casa do Padre Pio é... é... o ambiente aqui é um ambiente de graças um ambiente de... de paz é impressionante, impressionante a gente vê que é uma cidade bastante pobre e no tempo do Padre Pio, nem se diga né eu estou... ah, está lá a placa casa do Padre Pio fiquei assustado aqui porque tinha... tinha um... um... um aviso de proibida entrada eu fiquei com medo que fosse a casa do Padre Pio que é um quarto, uma espécie de torrezinha mas enfim... onde o Padre Pio se recolhia para estudar foi aqui que ele estudou para... a teologia né... então aqui quando a gente sobe tem aqui um... é um quartinho tem uma cama provavelmente era uma espécie de... cela dele né... um... um eremitério dele onde ele se recolhia, se escondia para trabalhar, para estudar nossa, o lugar aqui deu uma bênção... impressionante nós estamos entrando aqui na casa do Padre Pio uma casa pequena muito pequenininha não dá para a gente entrar até... olha, a gente só consegue chegar aqui aqui tem a louça do Padre Pio, da família da Peppa, da Dona Peppa aqui estão os cestinhos é muito pobre ali tem uma janelinha ali tem uma porta que provavelmente ela está toda envidraçada mas provavelmente ela saia para alguma sacadinha ali está a Dona Peppa ah, Fogione ah e aqui está essa é a pedra que ele usava com esta pedra forçada da piccolo Francesco durante a sua... que é sua anciuleza? infância ah, durante a sua infância e os dias zizados todas não nós estamos entrando aqui na parte da casa engraçado são duas como se fosse duas casinhas aqui nasceu Padre Pio nessa cama meu Deus que coisa estar aqui eu vou rezar uma varia por todos todos os membros da Regina Fidey por todos os filhos protegidos do Padre Pio por vários amigos aí que nos ajudam nas horas mais incríveis e eles sabem quem são atenção doutor Antônio estou lembrando o senhor doutor Fernando Ave Maria cheia de graça a senhora convosco bendições vós entre as mulheres e benito é o fruto de vosso ventre Jesus São Pedro de Petrautina Pai do Filho Espírito Santo É muito complicado filmar aqui porque aqui é a casa materna porque são várias casinhas juntas e aqui é a casa em que a mama Peppa fez a refeição do dia da ordenação do Padre Pio que fenomenal olha só tudo muito pobre mas muito muito abençoado aqui é uma espécie de celeiro onde guardam tinha umas garrafas de vinho uma dispensa propriamente vocês vão conseguir ler mas aqui é a casa do tio Michele Michele seria né irmão do Padre Pio que o Padre Pio gostava muito dele e ele várias vezes ele se recolhia aqui para rezar para escrever cartas e aqui ele hospedou também a Mary Pyle famosa colaboradora dela americana eu vou subir vou subir um pouquinho vamos ver o que nós achamos aí em cima a entrada à esquerda já está o quarto em que a senhora Mary Pyle se hospedou vamos ver se eu consigo aproximar a foto dela tá lá parece que ela tem processo de canonização porque foi uma pessoa que teve uma vida absolutamente dedicada ao Padre Pio nós vamos aqui o quarto do Padre Pio entre 1912 e 1916 onde ele teve guerras verdadeiras guerras contra o demônio e foi fechado de todas as formas e ali está a cômoda é incrível é uma casa bem pobre muito aconchegante e sobretudo muito abençoada acho que tem tanto anjo habitando aqui que o resto é é perfeitamente supérfluo e aqui pelo caminho obrigatório percurso obrigado e eu vou caçar o Padre Carlos vamos ver se eu encontro ele por aqui ele disse que eu podia chegar cinco estou na hora vamos ver e aí os amigos o homem põe Deus expõe eu estive aqui no convento dos capuchinhos falei com o Frei Carlos cumprimentei ele pedi uma benção por todos os da Regina Fide por todos os que já fiz de Brasil e Portugal ele ficou muito contente de saber que o nosso canal está crescendo muito mas eu não pude ter uma longa conversa com ele porque ele ia começar a celebração da missa e nós temos que chegar às 8 horas em São João em Rotonde já é muito tarde agora são seis e meia é até perigoso não chegar a tempo por razão de hotel e tudo mais mas eu fiquei muito feliz em falar com o Frei Carlos ele sempre nos atende muito bem e foi uma maravilha foi uma benção de verdade foi uma benção e ele vai rezar mesmo por todos vocês bom vamos para São Giovanni Rotondo até mais Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo e do Senhor e do Senhor e do Senhor o amém o Amém.